O sentimento é de corpo, o desespero é constante O ar de maldade eu sinto a todo instante Só sangue que escorre, viela pra baixo Escola do mundo pra um faculdade do dia Prisioneiro do sistema, moleque sem futuro Detento do inferno, guerreiro, sem escudo, pivete Sem futuro é tipo morto cerebral Na cama da UTI, na maca de hospital Página por página prossigo a minha história Do crime que é bem louco, de um mundo sem glória Só sofrimento, só amargura Cadê a luz do céu, as estrelas, a lua Eu tô perdido no paraíso da escuridão No jardim sem as flores, no mundão da ambição O passaporte pra derrota, moleque na rua da amargura O tiro de matraca passa de sangue, a secultura é a lei da rua Parceiro é muito triste, mas um herdeiro da guerra sem a mão na mão Que segue firme, cena de filme, não, não O clima é tenso, o coração tá acelerado O choro que escorre de mais um guerreiro Seguir sem fé jamais, eu vou na paz Não quero ser o motivo do luto O corpo nos amarás Vou dar motivos pra minha mãe bater palma O dom do poeta, rima, tristeza e fama de glória Eu vou firmão, vou com a fé no coração Eu vou pelos caminhos de Deus e não vai ser em vão Porque na lei do inferno a justiça é sem lei A rima é machiavélica, aqui o poeta é rei A lei do inferno a justiça é sem lei Na terra do nunca o poeta é rei A lei do inferno a justiça é sem lei Aqui o poeta é rei Passei ou me mostre a luz que se encontra no fim do túnel A vela acesa de oração e não de luto Desculpa-me meu pai por um dia ter falhado Ter puxado o gatilho pra somar mais um finado A dor, a revolta, sei lá se é defeito Só sei que é imortal, rancoroso, esmago o peito Faz muita mãe chorar na beira da sepultura Ao ver o filho caindo no chão, furado de bala no meio da rua É sempre assim, a história é triste e cruel Não tem conto de fadas de engombel, papai noel A estrada é estreita, o percurso é de ilusão O sonho é sem valor pra quem se encontra em um caixão A mágoa, a tristeza invade o pensamento A dor da derrota é a obra do sofrimento Olho pro crucifixo e faço a oração Faço o sinal da cruz, com fé e devoção Prossigo a caminhada, bem louca da vida Na trilha da fé pelas veredas da justiça Porque na lei do inferno a justiça é sem lei A rima é maquiavélica, aqui o poeta é rei A lei do inferno a justiça é sem lei A lei do inferno a justiça é sem lei Na terra do nunca o poeta é rei A lei do inferno a justiça é sem lei Aqui o poeta é rei A justiça é sem lei O poeta é rei A justiça é sem lei Aqui o poeta é rei A lei do inferno a justiça é sem lei